Alô, Niterói! Alô, Viradouro! Vem chegando! Nossa Maria é xixiaca! Em nome da Santa Trindade, da nossa fé e adoração, a Viradouro lhe dá a sua glória e a nossa eterna gratidão. Em nome da Santa Trindade, da nossa fé e adoração, a Viradouro lhe dá a sua glória e a nossa eterna gratidão. No mar e já nas águas, preságio infinito, a intensidade, ligando continentes, nas brumas da sina da menina, Revolta o pau, a vida, raiz africântico da, da nação cora, corana. Preta é cálida no solo do Brasil, o primeiro gado das letras que enviou. Gustava o suor da nossa gente, levando miséria à escravidão. Perdia o perdão em reza, de corte no longo, o pecado não era. Ao sul do afobundar, pra girar da saia a rodar. Fumaça encantada do cachimbo, é ideia amiga aos ancestrais. O povo que arrepia, é crentiçaria, é força além do bem e do mal. Entende quem quer, a força da mulher, do nosso carnaval. Fala, rosa chegando! Rosa, filha de Santana, o povo aclama a sua divina missão. Sou filho dos anjos, amém, prega seu ritual em devoção. Rosa, filha de Santana, o povo aclama a sua divina missão. Sou filho dos anjos, amém, prega seu ritual em devoção. Brinda de ouro e peixes de seda, ainda falta um pão à mesa. Da terra nasce a esperança, o vento carrega frições pelo ar. O anjo, o anjo nervosente, desde o céu se esmerou. A paz oculta do seu anjo protetor. Lutou a arma de um tempo sobrenatural, com reino de encantado e se casou. Alívio! Alívio da esta morte. Em nome do Senhor, eterna de toda dor. A luz de um novo dia, salvou o fim dos tempos. Olha a vira do chão. Com o encolimento e amor. Em nome da Santa Trindade, da nossa fé e adoração. Que show! Que show! A vira do lhe dá a sua glória e a nossa eterna gratidão. Em nome! Em nome da Santa Trindade, da nossa fé e adoração. A vira do lhe dá a sua glória e a nossa eterna gratidão. Arajão! No mar, e já nas águas, presságio infinito, a imensidão. E tanto contínuo, Tira a mão da parceria! Tira a mão da parceria! Nas porras da sina da avenida, levou do pau a vida. A isafricântio da, da nação porana. Porana! Verde e cálida no solo do Brasil, o brilho raro das metas que embeu. Gustava do suor da nossa gente, levando miséria e escravidão. Pedia o perdão em festa, de parte do longo, o pecado não era. Ao sul pra fogo dar, pra girar da saia a botar. Para o cachimbo! Fumaça encantada do cachimbo, é dele a liga aos ancestrais. O fogo! O fogo que arrepia, é a feitiçaria, é a força além do bem e do mal. Entende quem quer, a força da mulher do nosso carnaval. Rosa, filha de Santana, o povo aglama sua divina lição. Sou filho dos anjos da bem, prega seu ritual em devoção. Rosa, filha de Santana, o povo aglama sua divina lição. Sou filho dos anjos da bem, prega seu ritual em devoção. Brinda de ouro e vestes de seda, ainda falta o pão à mesa. Na terra dá-se a esperança, o vento carrega munições pelo ar. Com o anjo recusente, este o céu se espreitou. A paz oculta, o seu anjo protetor. O tua larga de um bem, o solo é natural, com o reino desencantado, e se casou. A liga das talmas, em nome do Senhor, eterna, de toda dor. A luz de um novo dia, salvou o fim dos tempos, com o recolhimento e ar. Em nome da Santa Trindade, da nossa fé e adoração, a viradura lhe dá a sua glória, e a nossa eterna gratidão. Em nome da Santa Trindade, da nossa fé e adoração, A viradura lhe dá a sua glória, e a nossa eterna gratidão. Olha a viradura, chegou!